Música Bom dia galerinha Agora são, hoje é domingo Sete e meia da manhã E a produção aqui já começou Tô fazendo café da manhã Arrumando as coisas Os meninos ali brincando Bom dia Bom dia Bom dia Julie Olá Ei Bom dia Rocket Agora o Johnny Cadê o Johnny Bom dia Daqui a pouco Nós vamos para a Quática Então tá todo mundo bem empolgado Todo mundo acordou cedo Hoje Então é isso pessoal Acompanhe que hoje é dia Da gente ir lá para o parque Divertir bastante Não é fozinha? Uhul Você quer levar esse brinquedo Para a gente ir lá para o parque? Deixa eu ver se você está linda Ai que linda Ela toda pronta para ir ao Aquática Vamos para o Aquática Dá para a mamãe Thank you E você vai levar esse celular, né? Vamos dar tchau para o Rocket? Bye 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 Rocket Tchau Tchau Manda beijo para o Rocket Ai você é muito linda Ai você é muito linda Princesa muito carinhosa Vamos embora Vamos para o parque Vamos passear Você está muito gostosa Chegamos mamãe Viemos passear hoje aqui no Aquática Vamos lá mamãe Vamos lá Vamos conhecer o parque Tchau Vamos lá. eu comprei eu comprei eu encontrei a entrada você encontrou a entrada? é ali ok vamos pegar os caminhos para você e vamos voltar Wesley vai para a slide você está indo ok você está me acompanhando? provavelmente o pai sim escolha um olha que legal o parque aquático olha que máximo cheio de coisa quando é a cara da pequena é difícil da gente gravar porque no celular não é prova d'água é um pouco complicado ai que linda ai que linda ai que linda manda beijo com a vovó eu vou nadar eu vou nadar bye bye agora nós estamos fazendo uma pausa é uma pausa para o lanchinho né meu amor que delícia está toda quentinha os meninos estão brincando lá agora onde eles estão eu não sei e é isso nós não vamos conseguir filmar muito não né meu amor? linda mas está toda alegre toda alegre oi do tem Música Chegamos pra almoçar, pra variar, né, no Sony's, mostrar aqui minha comida, é um sanduichinho de peru, pedi um macarrãozinho, da Julie brócolis, peru, macarrãozinho, o Wesley tá comendo grilled cheese, que é queijo quente com batata frita, o Dadá tá comendo hambúrguer, hambúrguer com batatinha, e a pequena tá aqui comendo, né mamãe, ama brócolis, quer brócolis? A Dadá vai dar brócolis pra ela, ai que delícia, mamãe vai te dar mais. Cadê meu brother? Ei galerinha, tudo bem? Ei galerinha, tudo bem? Chegamos em casa, pessoal, hoje o nosso vlog foi mais curtinho, porque não deu pra filmar muito lá, né? Então, aqui ó, chegamos em casa, e agora nós vamos finalizar, vamos dar tchau pra todo mundo, Julie? Dar tchau pra galerinha? Agora nós estamos aqui brincando um pouquinho, são cinco e... não, quatro e cinquenta, né? O Andrew foi levar o Wesley, tô eu com essa princesa, eu com a minha princesa, com o Rocket, com o Johnny's, e com quinhentos mil brinquedos. Vamos dar tchau, Julie? Dá tchau? Tchau, galerinha! Não? Então tá, o Rocket, vamos dar tchau? Tchau pra galerinha? Então tchau, galerinha, vamos procurar o Johnny pra despedir da galerinha, falar boa semana, galerinha, pra vocês. Johnny, oi, oi, dá tchau! Então é isso, galerinha, finalizando aqui, hoje é o nosso dia, nosso domingão. Limpa, amor, limpa onde caiu a aguinha? Ali, ó, caiu a aguinha do seu copinho no chão, tá vendo? Olha ali pro chão, Julie, ali no chão. Pega o paninho e limpa pra mamãe, por favor. Aqui, meu amor, aqui ó, Julie, aqui ó, aguinha aqui, ó. Vem cá, traz seu paninho aqui, limpa aqui pra mamãe. Vem cá, Julie, vamos limpar aqui pra mamãe. Eita, embaçou. Filha, filha, me ajuda a limpar. Ah, você vai limpar o outro brinquedo? Ela já limpou todos os brinquedos dela. Olha ali, ó. Filha, você tem que entrar embaixo mesmo? É muito doido. Amor! Cuidado aí, tá bom? Cuidado, doidinha. Então é isso, pessoal, terminamos aqui nosso domingão. Ainda temos bastante coisa pra fazer. Dei uma geral aqui, mas ainda tem essas cestinhas de roupas pra dobrar. Tô aqui fazendo um ovinho cozido pra semana. E é isso. Daqui a pouco a gente adiliza o banho. E arrumava dormir, porque a pequena tá bem cansadinha. E eu também. Então tá, galerinha, até mais, até o próximo. Tchau! Olha ali, gente. Up, down. Up, down. Up, down. Fazendo dinástica. Tchau! Vamos! Vamos! Up, down. Up, down. Up, down. Tá fazendo dinástica, amor? Up, down. Tá descansando, meu amor? Te amo. Eu te amo. Deixa eu ver essa foto. Quem é? Que linda! É a Julie? É a Julie, mamãe? Que linda! Você tá colorindo o neném? Comecei a dobrar aqui. Aí ela veio. E pediu a canetinha da mamãe, o giz, pra abrir, né? Pra colorir. Mas tá tão lindo. Então fomos, pessoal. Fomos! Agora é sério. Agora a gente vai. Tchau! Tá tchau, Julie! Tchau! Tchau! Aí que tá tchau! 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 Juli não pode pôr a mão na camisa do Au Au A CIDADE NO BRASIL Música 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 Fala com ele cedo e dá um só pra ele, tá bom? Música Fala com o Au pra sentar, amor? Música 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 É o brother. Ela assistindo o vídeo do irmão. Bom dia, galerinha. Fala bom dia, Rocket. Bom dia. Jones. Fala bom dia. Julie. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Up. Down. Te amo. Bom dia, galerinha. Tudo bem? Hoje nós vamos passear na SeaWorld. Nós vamos no parque. Nós vamos tentar mostrar tudo para vocês. Nós vamos mostrar para o pessoal. Falei bom dia. Bom dia, pessoal. Não, tem que falar é bom dia. Não, tem que falar é bom dia. Daqui a pouco eu volto, gente. Só um beijo. Estamos chegando no parque. Chegamos no parque. Julie. Quem veio para o SeaWorld hoje? Vamos entrar Hoje está todo mundo reunido aqui Wesley, o Daddy A Julie E a mamãe Entramos no parque Olha aí, o SeaWorld Vamos agora procurar A parte de criança Wesley está com o mapa Ele é o cara do mapa Ele nos dá todas as direções para o parque Ele sabe tudo E a Julie também A Julie está com o mapa Ela vai avisar onde vai Já passamos muito protetor solar Vamos lá, pessoal Vamos lá, galerinha Olha o Dadá Pega o chapéu Deixa a mamãe ajudar Põe o chapéu Põe o chapéu Onde você vai? Tchau É muito baixinho a invocada, né? Mamãe está aqui Mamãe está aqui Mãe está aqui É muito gostosa Hoje mais é calmo Onde está a história? Onde está a história? Onde está a bebida, mede? Onde está? Onde está? Minha coleta Eu sei! Olha que legal, aqui tem uma parte que chama Baby Center, que aí você troca a fralda, você descansa, tem ar-condicionado. Ei, ei, a gente veio aqui descansar um pouquinho, né? A Julie vai comer o papá dela. Você vai comer o papá? Igualmente que eu ia. Tem um micro-ondas, tem uma cozinha, tem um sofazinhos, o pessoal come por aqui, muito legal. Vem na mamãe, amor. Ela chorou tanto quando vem um desses personagens para falar oi para ela, ela levou um susto. Opa! Tudo bem, coisa linda, menininha. A gente já trocou a fralda, está aí na menininha. Fala oi! A menininha ficou tímida. A menininha ficou sem graça, mamãe. Cadê o trenzinho? Vamos andar no trenzinho? Julie, você quer passear no trenzinho? Vamos andar de trenzinho? É. Agora é nossa vez de andar no trenzinho. Julie está curiosa. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Temos um showzinho, vamos ver como é que vai ser. Estão esperando, vai começar, vai aparecer o Minhau e o Au Au Estão assistindo, meu amor, você já viu o Minhau, vai aparecer o gatinho Vai começar Vai começar Vai começar Vai começar Vai começar Vai começar Para acertar o lixo Qualquer um pode julgar Legal, né? Vamos embora, gente, vamos embora A pequena já está irritadinha, cansada, com calor Está brincando com gelo? Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos lá Então é isso, galera Vamos lá Vamos lá Vamos lá Bom dia 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 Vamos lá 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 O Choice Vamos lá Vamos lá Economos Viemos dar uma passadinha aqui no home people, rapidinho Uns negócios que tem que devolver E outros trenques que tem que pegar E voltamos pra casa Tá calor hoje, viu? Já chegou o valorinho Cheio de decoração do Halloween Essa pequena aqui Querendo lá, viu? Mas ainda é muito assustador A gente olha de longe Você quer ver, meu amor? Sim Dança, Julie I guess she's not She's afraid Dança, amor Vai dançar? Não, eu vou te dar uma coisa 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 Senta, meu amor Muito bem Opa! Eu vou te dar uma coisa 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 Júlia, vamos finalizar o nosso vlog por aqui? Vamos falar assim, pessoal. Galerinha, então a gente fica por aqui. É, a gente fica por aqui. Nosso final de semana foi muito agitado. Ai, meu Pepe. Foi muito agitado e foi muito divertido. Vamos dar tchau para a galerinha? Mandar beijo? Então tchau, galerinha. Então beijo. E até mais. Bom dia, galerinha. Vim passar o fim de semana em Boca Raton. Bom dia. Na casa da Clávia. E agora estamos preparando para dar uma volta de bike. Olha que delícia a casa. Esse é o quintal. A sala. Tomamos já um super café da manhã. E agora vamos passear, porque somos muito saudáveis. Sim. Chegamos! Ela não vai pegar você, eventualmente. Não, não. Pegue a Boca. 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 Corre. Cadê a Boca? Pegue a Boca. Corre, mamãe, corre. Corre. Pegue a Boca. Cadê a Boca? Pegue a Boca. Você quer ir lá ver o pinguim, amor? Vamos no pinguim? E aí O que você quer irar? E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E vamos fazer uma caminhada na praia que é logo ali. Eu vou mostrar pra vocês na hora. Por enquanto é só aqui o nosso cantinho. Olha que lugar delicioso. Tentar ir devagar, né? Porque a nossa vlogueira oficial fala que eu rodo muito rápido. Então é isso, galerinha, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. I like your sleigh hi how are we doing today good how are you oh I'm always doing very nice never good there's only a nice list not a good list did you guys want to be Santa Claus you want to hit you want to be Santa Claus specifically yeah you must do you have someone that you specifically want to win the Super Bowl this year is that what you're gonna win for Christmas well he doesn't do bribes you can't do that that's all the naughty list yes yes well if you'd like to meet Santa he's gonna be straight down if you go through those doors over there where it says Santa's made camping gifts I didn't make the gift so they're not the best yet but they're good gifts they're good yeah but I didn't think of yeah down the exit down the ramps and you can see Santa has a bunch of our elves there too oh nice of course we have beluga whales too good they like cookies nice thank you nice to meet you all bye nice to meet you thank you let's go wanna see what's going on then we're going to see what's going on we're going to take care of you Tchau, tchau, tchau. Se inscreva no canal Se inscreva no canal Eita daaaah Eita daaaah Cadê o Bulga? Cadê o Bulga? O Bulga vai na montanha russa? Eita daaaah Eita daaaah Eita daaaah Eita daaaah Eita daaaah Eita daaaah Eeeh! Eeeh! Eu estou indo! Eeeh! Oi galerinha, estamos indo agora ver a praia Estamos no carro esperando a ponte baixar de novo Está descendo, vai liberar para a gente Vamos ver a praia e vamos mostrar para vocês Confira comigo Galerinha, estamos na praia andando Fazendo uma caminhadinha E olha o bichinho aqui É gaivota, né? Tem uns nenenzinhos que são lindos, essas gaivotinhas Olha que delícia de praia E é bom que o tempo está agradável hoje, não está aquele calor infernal O sol também não está sem sol, melhor ainda E eu caminhando bastante Daqui a pouco a gente volta Adiós! Marcha soldado, cabeça de papel Se não marchar direito vai preso no quartel O quartel pegou fogo, Maria deu sinal Corde a corde a corde a bandeira nacional Marcha soldado, cabeça de papel Se não marchar direito vai preso no quartel O quartel pegou fogo, Maria deu sinal Fique alegre, be careful! Bom dia, galerinha! Preparando pra ir embora do fim de semana no Hotel Flávia Passou rápido demais! Estava ótimo! Pena que tem que ir embora, né? Porque o carro está prometido aqui pra outras coisas Mas é isso! Espero que vocês gostem Letícia, a próxima vez você vem com o Jojo pra cá! Isso mesmo! Vai fazer um X pra gente! Viu? E todos vocês também que estão nos seguindo, estão nos assistindo estão convidados! Isso! Esperamos vocês! Esperamos vocês! Tchau, tchau!